Oi, oi, meus amores, tudo bem? Pra inspiração de hoje, vim trazer um modelinho no Rosa Ciclame. Esse rosa é muito lindo, gente. Sempre que eu faço, vende bastante, então eu indico pra vocês, se não tem, compre. Ou se você tem ele parado aí e não usa, bora começar a usar, porque ele é maravilhoso. Eu tinha a minha guardada e nunca tinha usado, aí depois resolvi usar e comecei a amar. Vou começar fazendo, gente, ali, três pétalas de coração. Esse é um modelo de canto ali de lado, né, pra usar do ladinho da unha. Pelo menos, na minha opinião, é, né? Mas tem manicure que é muito criativa e usa de outras formas e fica bem bonito também. E, como vocês podem ver, o desenho já ficou bem coradinho, mas eu resolvi dar uma segunda de mão. Tá um pouco marcado, gente, porque o meu pincel, ele tá muito ruim. É, no momento eu já tenho que pegar outro, mas eu fico enrolando, enrolando, porque eu sou péssima pra adaptar com o pincel novo. Então, por isso eu fico enrolando com o pincel velho. Me fala se vocês também são assim. Pra fazer o botãozinho, gente, eu peguei o meu pincel menor, que foi um pincel que eu mesma adaptei ele, pra ficar bem pequenininho assim. E o vermelho, o nome da cor é cereja. Ele é maravilhoso também, é bem coradinho. E matizei com branco e fiz o botãozinho. Deu a segunda de mão ali também, porque ele tava mais claro, né? E pra fazer as folhinhas, gente, eu decidi fazer com uma misturinha que eu tenho aqui. Que essa daí tá bem velha essa tinta já, mas eu ainda uso. Ela foi uma misturinha de xadrez marrom com tinta sépia e virou essa cor aí. Quando matiza com branco, fica esse resultado aí que eu acho muito bonito pra fazer essas folhinhas. Não tô envelhecidas, né, gente? E eu confesso que gostei muito do resultado. Eu achei que combinou demais essas folhinhas nesse desenho. Mas vocês também podem usar a criatividade, fazer de outras cores também. Pode usar o verde pinheiro com o amarelo bebê. Pode usar o sépia ou o verde oliva com o branco. E por aí vai. Esse corante marrom é que eu uso pra fazer meus contornos. E vou fazer os contornos tanto na flor quanto nas folhas. E se vocês quiserem usar o preto também, pode usar, mas eu acho que o marrom fica mais legal. Então, gente, não esqueça de curtir muito esse vídeo pra dar uma ajudada aí no engajamento. Não esqueça de compartilhar, comentar se vocês estão gostando do vídeo, qual modelinho você gostaria de ver por aqui. Eu sei que eu ainda tô devendo alguns modelos, mas eu ainda não trouxe por falta de saber fazer mesmo. Tem uma... Ai, gente... Um hibisco que tem uma seguidora fiel aqui que sempre me pede, mas eu ainda não aprendi a fazer. Eu tô treinando fazer ele, né? Já treinei duas vezes, na verdade. E depois, assim que eu me sentir pronta, segura, eu vou vir trazer aqui pra vocês um modelinho de hibisco. Fiz esses coraçãozinhos, resolvi fazer os pontilhados, mas eu achei que estragou, mas aí depende de vocês. Se vocês quiserem fazer também, vocês fazem, se não, deixa só do mesmo jeito que tava. E agora, pra finalizar, vou aplicar uma pedrinha ali, douradinha. Mas vocês podem estar aplicando um paetê, pode aplicar uma pedrinha de esvaróvis, que pode fazer com tinta também. E eu gostei muito com essa pedrinha dourada maravilhosa. E me fala se você gostou desse modelo. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra mais vídeos assim. Um beijo e até o próximo vídeo.